Bom dia, gente! Aqui, ó, vocês conhecem a Zani Kuka? Aqui, também plantada no chão, só que ela no chão, ela fica uma soqueira muito grande. Aqui, ó, meu canjo vai cortando embaixo, tá vendo como é que a soqueira é cortada? Aqui nessa lateral, aqui pega bastante sombra. Então, plantou uma mudinha só, olha como que isso aqui é uma mudinha que compra no Carrefour que dê ela. Fui plantando aqui, ela foi lascando, olha, gente, a morta, ela cresce muito a coisa. E ela é muito boa pra ficar dentro de casa também, né, gente? Planta dentro de casa. Olha, até vou usar na água também. Na água eu já não gosto muito, porque ela dá tipo uma anoda na minha jarra e não sai. Eu não gosto muito na água, não. Eu prefiro mais na terra, porque ela também era muito resistente na terra, né, gente? Aqui, ó, a dinheira empenta. Ela também dinheira empenta no chão, tá vendo? Essa jardineira também eu arraso, né, gente? Olha aqui a jardineira, a jardineira de pele. Essa é linda, olha aqui. Linda essa jardineira, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui de longe. Olha aqui que linda a jardineira. Linda, né? E linda ainda essas amicucas, né, gente? Agora o que acontece? Como tá verão, hoje aqui tá um dia, parece inverno, gente. Tá um dia nublado, tá um dia maravilhoso, olha. Vai chover, o que 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 tá mandando a jardineira de mim? Olha, olha o baluzinho do rio que lindo. Aí agora, a gente vai, ele vai cortar essas, tirar essas folhas, essas galinhas secas, vai cortar pra começar a brotar, entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, já tá na ensino, hein? Deixa eu matar aqui pra ensino. Olha como já tá na ensino aqui, tá vendo? Eu tenho umas batatinhas aqui, já tá na ensino aqui, ó. Agora vai vendo aqui, como é que fica uma soqueira. Tem que cortar sempre, tem que ir aparando, né? As amicucas. Aqui também. Mais aqui. Aqui, pra você continuar, tá mais verdinho, tá vendo? Aqui, ó. As amicucas plantadas nas jardineiras, sem ser no vaso. Olha que comecei que ela fica verdinha, gente. Tem época que ela fica muito linda aqui. É porque aqui tá com... Tá verão, verão. As plantas ficam meio esquisitas, né, gente? Isso aqui é uns adubos em que ele coloca, tá? Aí no verão, gente, não há planta que aguente, né? Fala a verdade. No verão, é muito difícil mesmo. Aqui tá cheio de dinheirozinho em penca. Olha que coisa linda, gente. Pode também tirar esse dinheiro em penca e plantar também num vaso, entendeu? Num vaso pendente. Depois eu vou mostrar ver se ela plantou ou outra. Tem aqui muitas de boia. E a também peperona que eu dei pra ela na época, uma mudinha pequenininha. Gente, da mudinha que eu dei a ela dos galinhos, ela tá cheia de peperona aqui também penduradinha nos vasos pendentes aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é muito fácil. A gente pega essa mudinha aqui, ó. Corta aqui, ó. Você corta ela aqui. Enfia na terra. Simples assim. Também ela não gosta de sol, né, gente? Ela aqui também tá muito bonitinha porque aqui pega sombra. Tá onde tem sombra, o sol não aguenta muito, não. Que o dinheiro em penca e o bonito é, né? Lindo, né, gente? Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou utilizar um jardimzinho mais bonitinho pra vocês. E também pra vocês também ver se der como quem mora num lugar de roça. Já tem rio. Vale a pena fazer uma jardineira de... De pedra. Muito lindo, né? Beijinho, tá, gente?